Duny Boy, olha quanto carro tem na frente Escolhe o teu aí Vê primeiro todos, ó Ó, vamos ver por aqui, ó Aí Duny Boy Tem um azul Igual do Lorenzo 74 mil dólares Ó Fechado Mais um aqui Duny Boy Aí, 47 mil dólares Esse é mais barato, hein Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Vamos ver se tem mais aqui, ó Tem mais um aqui, ó, branco Perolizado Olha isso, Duny, vem ver Ó, 72 mil dólares esse Pô, vambora Ainda tem, ó, igualzinho, ó Esse é bonitão, mano Tem mais ali, vamos ver outros ali, ó Aqui, ó Tem esse menorzinho aqui, ó Muito feio Hã? Esse feio Ah, é bonito, ó Vamos ver o preço Aí, 37 mil dólares Não, 37 mil dólares Esse é elétrico, ó Esse é elétrico É, isso aí funciona na energia Olha esse azul bonito O que, mano? Pode ser nosso Ah, isso aí é quando você economiza de combustível Ele custa 32 mil dólares Também É elétrico Ó, esse aqui, ó Olha isso, ó Nenhum desses tem no Brasil, ó Só aquele primeiro lá, né Ó Olha esse 50 mil dólares Tá bom, né? Ó Duny, olha aquele ali Vermelhão bonito Não, não Vamos ver esse aqui primeiro Ó Olha esse Quanto custa esse? 52 mil dólares 52 mil dólares Aqui, ó Ó Preço total do veículo 52 890 Também é lindão, hein? Ó Vamos ver aquele vermelho agora, lá? Que isso, hein, mano? Esse é bonitassa, hein? Gostou desse? Fechado Gostou? Fechado Só tem uma porta Vai querer um desse, mano? Vou querer Vamos ver aqui desse lado, ó Vem cá Ó O banco dele é vermelho e preto, mano Cor do quê? Do Flamengo? Flamengo Nem tem pra criança, pra sentar Olha isso, mano Que triste Não tem criança, pra sentar Tem espaço pra criança sentar? É triste? Tem sim Tem um banquinho lá atrás, ó Pequenininho Dá pro Duny Boy sentar ali Dá pro Duny Boy sentar Agora vamos ver o outro Vamos ver o outro Ah, esse tem no Brasil, ó Aquele também tem, né? Mas Isso é mais comum ver Aí, ó E aí, Ana Escolheu o seu? Não Não vai querer nenhum? Acho que sou nenhum Duny Boy, qual que você vai querer? Eu vou escolher Qual que você vai querer? Eu vou escolher Ana escolheu o branco Sabe o branco? Sabe o branco? Qual? Não é o branco! Não é o branco! Esse aí? Não é o branco! Esse aí? Esse aí? Vamos levar? Bora! Faz o Pix aí! Faz o Pix? Faz o Pix! Ah, amigo! Bora levar, então? Vamos lá pagar Vamos lá passar o cartão Vamos passar o cartão Aí depois pegar esse carro Pra montar em todo o parque Bora! Bora, gente! Boa noite! No!